olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer pra vocês essa parte aqui vou explicar pra você está e vou fazer juntamente pra vocês verem como é que faz tá e é uma dica hiper legal vocês vão gostar então é o seguinte como expliquei pra vocês antes aqui você vai fazer o triângulo um pouquinho maior do que o seu quadril pra que aqui não fique justo tá bom então é o seguinte vocês vão seguir fazendo reto até debaixo do braço tá então depende do tamanho se for o tamanho p então vocês vão fazer essa parte reta aqui ó tá é por exemplo uns 16 centímetros mais ou menos de cava se for tamanho m 118 o tamanho g você vai pode poder fazer 20 ou até 18 também dependendo do jeito que você quer a manga né então varia ok mais ou menos assim tá então como você vai fazer aqui a manga então você vai pegar uma blusa de manga comprida tá e você vai medir de uma manga até a outra manga você vai ver quanto que deu tá e você vai diminuir os centímetros do corpo então daqui até aqui por exemplo é aqui tem 44 centímetros é um exemplo que eu tô dando tá tamanho g então aqui 44 centímetros então você vai ver quantos centímetros deu aqui dessa manga até essa outra manga vai diminuir menos 44 centímetros e depois você vai dividir em dois tá então aí você vai saber quantos centímetros tem cada manga ok deu pra entender então você vai fazer a correntinha tá e vai parar aqui vai deixar em espera desse outro lado você vai amarrar o fio e você vai fazer a mesma quantidade de correntinhas que deu aqui mais o ponto extra aqui no final você coloca o ponto extra ok não no começo no começo não tá é aqui no final ok então a gente vai começar fazendo o ponto da primeira carreira esse ponto tem apenas duas carreiras como eu já expliquei pra vocês bom essa dica que eu vou passar pra vocês é hiper legal pra fazer pra qualquer ponto então por exemplo você tem lá é um ponto que seja em triângulo que seja né é circular né e tal e você falou assim poxa eu gostei do ponto mas eu queria fazer reta né e eu não sei o múltiplo do ponto ou você pegou uma amostra né e você também não sabe o múltiplo do ponto então o que você vai fazer dependendo do ponto logicamente que você vai fazer bastante correntinhas tá e sempre assim 10 20 30 40 50 dessa forma porque é mais fácil de você contar quantas correntinhas vai sobrar lá no final tá e também isso daí também não importa muito assim tá o que vai sobrar o importante é que dê certo de certo como ali no começo você sabe que você tem que começar e terminar da mesma forma ou você começar e terminar de uma outra forma tá então tem que dar certinho se sobrou correntinha você vai lá e desmancha fica mais fácil tá bom então aqui é o seguinte é do jeito que eu faço pra mim eu vou passar pra vocês agora tá então aqui eu vou fazer mais ou menos 20 correntinhas uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze 13 14 15 16 17 18 19 20 correntinhas tá eu não sei o múltiplo do ponto então eu quero descobrir quanto quanto que é né um múltiplo pra ficar mais fácil pra poder fazer a manga ali da blusa tá então aqui eu tenho 20 correntinhas e eu vou começar o ponto da mesma forma que já passei pra vocês tá eu faço uma duas três quatro correntinhas três correntinhas eu faço pra dar altura do ponto e uma de espaço porque eu tenho que começar com um ponto bem então aqui um dois três quatro aqui na quinta correntinha eu faço um ponto alto uma duas três correntinhas aí aqui eu pulo 123 aqui na quarta passa um ponto baixo então na hora que você for fazer aqui você tem que olhar tá o ponto se ele está muito em excesso ou se ele está repuxando tá bom se ele estiver certinho assim você pode continuar fazendo sem problema nenhum tá então aqui não pode estar nem muito e nem pouco tá então uma duas três correntinhas e vou repetir por um dois três aqui na quarta correntinha um ponto alto três correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar uma duas três correntinhas por um dois três aqui na quarta um ponto baixo esse ponto tem que começar e terminar da da mesma forma tá então aqui um dois três aí vou pular um dois três aqui na quarta um ponto alto então antes de continuar eu tenho que olhar aqui observar quantas correntinhas eu tenho eu só tenho três então não dá mais então aqui vou terminar fazendo uma correntinha e um ponto alto se eu tivesse mais correntinha eu continuaria e terminaria e terminaria dessa mesma forma que eu acabei de fazer tá então agora o que eu tenho que fazer eu tenho que contar os pontos tá então o ponto fantasia para vocês entenderem melhor é assim ó o contrário do ponto baixo até esta correntinha antes do próximo ponto baixo porque aqui é um desenho ok então aqui ó tem esse ponto baixo aqui a correntinha uma duas três aqui no ponto ver quatro cinco seis sete e aqui no ponto baixo oito então aqui é o múltiplo de oito então aqui é o múltiplo de 8 ok então como eu fiz uma amostra pequena então fica mais fácil de contar tá então vou contar novamente começando daqui ó ok onde eu terminei então aqui ó um dois três quatro aqui no ponto baixo cinco seis sete oito aqui no ponto 8 aqui no ponto v 9 10 11 12 aqui no ponto baixo 13 14 15 16 e aqui 17 tá são 17 pontos ok então a lógica é 8 mais um porque 8 mais um olha só vou contar novamente uma duas três quatro cinco seis sete oito tá aí é um desenho um dois três quatro cinco seis sete oito é um segundo desenho é que sobre um entendeu então múltiplo do ponto é 8 mais um deu pra entender então agora é só vocês seguirem fazendo aquela parte que eu vou mostrar aqui novamente pra vocês vocês vão fazer aqui múltiplo de 8 tá e aqui no final múltiplo de 8 mais um ok deu pra entender então é isso gente se vocês tiverem mais alguma dúvida é só deixar aí nos comentários que está respondendo ok então fica com deus e não esqueça de deixar meu joinha tá beijos até é